Você se preocupa em ajudar os outros, porque velha é a equipe, né? Bom, com certeza, toda vez que está fazendo alguma coisa que ama, já é válido, né? Ainda mais com amigos, melhor ainda. É sem descrição. O Zeus começou, na verdade, com um grupo de amigos e, na verdade, o único velejador nato do Zeus sou eu. E aceitei o desafio de treinar a equipe e começar a competir, já num bairro anterior ao Zeus. E aí depois a gente passou para o Zeus, na verdade. E deu super certo, foi válida a experiência. O pessoal entendeu bem o recado, assimilou bem as coisas e formamos bons velejadores lá. Inclusive, a gente dá muita prioridade à tripulação feminina. A gente bota pessoas saídas da escola de vela, as meninas novas. Algumas já se formaram com a gente. Temos algumas hoje na Europa, trabalhando de skipper de barco. Outras foram aqui, mesmo, mexendo com o mesmo trabalho, né? Então, isso para a gente é muito satisfatório. Mais mulheres velejando, mais gente entendida do assunto no mar. Isso é muito bom. Eu aprendi isso na minha infância, que a minha educação física foi feita dentro de um barco, a vela. E eu gostaria de passar isso para as pessoas. Então, conseguimos fazer isso aí também. A hierarquia nos erros é o seguinte, um fala e o resto trabalha. Se der alguma coisa errada, a ideia é para, pensa e arruma, sem botar a mão em nada, sem saber o que está fazendo. Primeiro, olha o que aconteceu e tenta acertar com o menos gritaria possível. Aí funciona bem. Tem algumas pessoas de São Paulo que nunca tiveram essa experiência. Estão com a gente aí há alguns anos só, uns quatro anos. E tem um pessoal daqui da ilha, como disse, uma tripulação feminina. Nós tínhamos quatro, agora estamos com duas. Duas foram trabalhar em embarcações e tiveram que nos deixar. Mas agora nós vamos repor mais mulheres. Não tenha dúvida que a embarcação ajuda. O equipamento ajuda, um bom barco, bons equipamentos. Mas a tripulação entendeu muito bem o recado e assimilou bem as coisas. Então, isso ajuda muito. Se você pega a soma, equipamento, mais tripulação, isso faz um diferencial grande. Ver o olhar dessas crianças é indescritível. Não tem coisa melhor. Ver eles felizes, rindo, querendo saber alguma coisa a mais sobre o barco. Isso é muito importante. A gente curte isso. Olha, eu posso tirar como experiência a minha vida. Comecei na vela muito cedo. E isso me fez com que eu tivesse um caminho a seguir bem legal, bem bacana. Não se envolvendo com coisas erradas. Bom nos estudos. Quer dizer, você sai da rua um pouco, você vai fazer uma coisa saudável. Você se preocupa em ajudar os outros. Porque vela é equipe, né? Eu comecei na vela com sete anos de idade. Na verdade, no meu colégio, tinha um capitão dos portos aqui, junto com um dono de hotel, fundado o Grêmio de Vela de Ilha Bela. E a nossa parte de educação física era feita nos barquinhos, nos optimistas. E daí eu comecei e não parei mais.